O azul, as duas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida, ali tudo é paz Morte, choro, o que é igreja? Nunca mais, nunca mais Tristeza, amor, nunca mais Além do rio azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida, ali tudo é paz Morte, choro, nunca mais Tristeza, amor, nunca mais Virei o grande rio da vida Virei a face do meu mestre querido Não haverá mais com ti, não haverá Nem nunca mais Virei os olhos e cheiros E tentarei Seu corpo em ti Não haverá mais Não haverá mais com ti Não haverá mais com ti Virei os olhos e cheiros E tentarei Seu corpo em ti Seu corpo em ti Além do rio azul Além do rio azul Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Virei o rio azul Outro rio azul As ruas são de ouro